Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, diretamente da Espanha, mais precisamente província de Málaga, na cidade de Mirras. Nós estamos num condomínio muito bacana, que tem piscina, que a Rafa adora, todo dia ela quer ir pra piscina, brincar. E hoje nós vamos falar um pouquinho pra vocês sobre como foi a nossa viagem de volta pra cá, na Espanha, quais são os nossos planos daqui pra frente, como tá a situação da pandemia aqui na Espanha, nesse momento. Então, roda a vinheta aí, editor. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem tá aqui brincando com a mãe Nath. O mano William, olha. Ele só quer ficar de pé, gente. É incrível, já quer caminhar. Não é, amor? Hein, William? Dá um oi. William, dá um oi pro pessoal, filho. Ah, e a Rafa. Rafa, cadê você? Aparece aqui? Eu tô aqui, me fechando. Deixa eu ver, cadê a Rafa. A Rafa achou um brinquedo pra ela, ó. Pai, eu tô tentando fechar isso. Mas como é que... Como é que você bota esse negócio? Ah, depois eu te ajudo. Assim, ó. Deixa eu ajeitar. Olha só esse gatão aqui. Agora tá com três meses, né? Bem gordinho. Né, filho? Ei, ei, lindão. Hã? A gente queria mandar um abraço a todos que nos acompanham aqui nos canais. Tanto no canal Dico Zimmer, quanto no canal Costa Digital. Se você ainda não tá inscrito, já se inscreve aí e deixa aquele like esperto no vídeo também. Pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Quando você tem a oportunidade de ajudar qualquer pessoa, faça isso. Pois dessa forma você pode abrir as portas da prosperidade na sua vida. Oi, filha. Vai pra aula na segunda, né? Legal, hein? Olha aqui pra câmera. Dá um oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal. De novo, vai. Hoje de noite a gente vai brincar na piscina. É, nós vamos agora pra piscina. A gente depois avança pra piscina agora. Vamos lá, vamos descer na piscina. Olha lá, tem gente lá na piscina, tá vendo? Ah, não. O pessoal tá lá, ó. Tem umas crianças lá também. Olha, galera. Podem ver que o mar tá lá no fundo, dá pra ver o mar. E aí pra esquerda aqui, então, é Málaga, cidade de Málaga, capital. E mais pro lado direito fica Marbelia. Então agora a gente vai descer. Fala. Pessoal, casa. Amanhã nós vamos pra Espanha. Nós já estamos na Espanha, essa maluquinha. Nós vamos brincar na piscina de Pó e a Gola. Vou lá tomar banha de piscina. Ah, é, você já vai entrar na piscina, né? Ah, e outra? Oi. E se é se? Oi. Oi, pessoal. A gente tá indo pra piscina. Tchau, tchau. A gente agora vai começar, então, a produzir um conteúdo para os nossos canais. E a gente tá trabalhando de forma digital. Temos uma equipe de marketing, inclusive, que tá fazendo a nossa edição dos vídeos, criação do conteúdo. Inclusive, estamos à disposição aí pra quem quiser criar o seu canal, o seu próprio canal no YouTube, fazer edições de vídeos profissionais e outras coisas. Além disso, estamos dando consultoria de migração pra quem quiser vir morar aqui na Espanha. E a Nath, que cuida dessa parte, inclusive, ela já tá atendendo alguns clientes brasileiros, geralmente, querem vir morar aqui na Espanha, encaminhar toda a documentação pra viver aqui de forma legal, sem se preocupar com toda essa parte burocrática. Muitas vezes, é uma dor de cabeça. Eu também tô trabalhando de forma digital, inclusive, eu tô lançando um curso online pra quem quiser melhorar de vida, principalmente no lado financeiro. Lá nesse curso, a pessoa aprende a reprogramar o seu inconsciente, desbloquear a prosperidade na sua vida, mudando crenças limitantes e criando um mindset milionário. Então, dá uma conferida lá. Esse programa se chama Manifestando Abundância. Vou deixar o link aqui embaixo, nesse vídeo, pra quem quiser saber mais sobre como criar um estilo de vida extraordinário, como criar um mindset milionário. Já começando nas primeiras 24 horas. Clica lá, saiba, clica lá, se informa. São 7 dias grátis, você pode testar sem risco nenhum. Oi, gente! Tudo bem? Que bom estar aqui novamente com vocês, pra poder contar um pouquinho como é que tá sendo aqui pra nós. Nós chegamos na quinta-feira aqui na Espanha. A viagem foi bem tranquila, até muito mais tranquila do que eu imaginei com as duas crianças. Também umas coisas que nos perguntam agora que como é que foi a nossa chegada aqui, o que pediram, se deu certo, se não deu. Sim, deu muito certo. A gente aqui na Espanha só pediu realmente o que tava escrito no consulado. E foi as duas vacinas 14 dias antes, mais o QR Code. Nós morávamos aqui nessa residência, então foi bem tranquilo, deu tudo certo. Mas quando a gente chegou aqui no aeroporto, eles perguntaram de onde a gente veio. A gente falou que era do Brasil, eles olharam com uma cara assustada, assim, e já nos mandaram uma salinha direto fazer o PCR, né? Sim, foi até engraçado, sim. E demos sorte que saiu negativo. Mas super educados, sempre explicando bem pra gente os procedimentos que eles estavam fazendo ali. Pra nós foi até melhor, né? Um de graça, o PCR e tudo certo. Então, nós estamos aqui numa casa que a gente alugou por 10 dias. 10 dias não, 8 dias. 8 dias pro Airbnb. Então agora nesse tempo a gente tem que se correr contra o tempo, na verdade, pra achar então uma casa definitiva que a gente goste, né? Provavelmente a gente vai ser mais perto de Marbella, onde a gente gosta bastante. Onde o Dico também quer bastante pra lá. Principalmente por causa do personal trainer dele. É, que lá naquela região tem mais potencial, né? De conseguir clientes pra pagar o personal trainer. É, que nem a gente falou no vídeo anterior, né? Quanto mais próxima a Marbella, é uma região que tem mais estrangeiros e tal, mais ingleses, com condições de pagar o personal. Mas também a região de Mirras, onde a gente tá, que fica entre Marbella e Málaga, é uma região muito boa também. Inclusive eu tô trabalhando uma academia aqui perto, que é muito boa. Aqui perto nós. Olha a Rafa ver aí agora também, né? Em comparação, assim, se nós formos falar um pouco de custos, né? Que é daqui e lá, pra Marbella, é um pouco mais caro. Enquanto vai subindo mais perto de Marbella, os preços vão subindo muito mais. Tá? Então dá uma diferença aí de uns 300 euros, tipo, numa mesma casa de dois quartos, assim. Ou até mais, dependendo, né? Como é que você vai querer a casa. E a nossa intenção é ficar aqui, pelo menos, uns 10 anos agora. Claro que a gente vai voltar no Brasil uma vez por ano. Esperamos, né? Ou até duas vezes por ano, a nossa intenção é visitar, né? A nossa família. Como vocês sabem, eu tenho uma empresa lá, uma imobiliária, uma construtora. A gente tá realizando um condomínio, construindo um condomínio residencial agora. E vamos começar um loteamento urbano. Então eu quero ver se eu consigo conciliar, assim, o final do condomínio e o início do loteamento pra eu acompanhar essas obras lá no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E é isso aí, então. A gente tá esperando, a gente quer saber quem de vocês vai ser os primeiros a nos visitar aqui na Espanha. Porque todo mundo só fala e não vê. Eu não vou cair. É. Então pega, compra essa passagem, vem nos visitar aqui, deixa um comentário no vídeo. A gente quer muito saber o que vocês estão achando do canal. Se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. É um pouco mais difícil agora, né? A gente conseguir gravar vídeo com dois, assim, né? Desse jeito, assim, ó, sem parar, né? Não vai ser fácil, mas a gente vai tentar se organizar e mostrar um pouquinho mais pra vocês. E é isso aí. Deixa aquele comentário esperto. Deixa um like também pra ajudar o nosso canal a crescer. A gente gosta muito quando o pessoal interage. E isso também ajuda o canal a crescer. Se você ajudar o nosso canal, com certeza, a prosperidade volta pra você também. Tá bem tudo. Ok? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem ligados. Mane as perguntas aí que a gente vai respondendo aí na medida do possível pra vocês. Fiquem ligados que é só o começo. Beijão. Valeu. Valeu. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva.